Oi gente, boa noite. Bom dia, boa tarde. Pra mim já tá noite, gente. Gente, eu vou gravar aqui mais um vídeo pra vocês. Gente, vou ensinar vocês a fazer um carneiro na panela de pressão, tá certo? Rapidinho. E com temperos naturais, tá certo, gente? Você vai fazer um carneiro saudável, tá bom? Só tempero natural, temperozinho caseiro, pra não fazer mal nenhuma à sua saúde, tá bom? Quer dizer, a pessoa não come carneiro, né? Porque quando, às vezes, a pessoa tem problema de figo, gordura no figo, várias enfermidades, aí não come carneiro porque faz mal, gente. Mas se você fizer um carneiro, carnezinha de carneiro bem cozido na panela de pressão, com tempero natural, certo? Não vale fazer mal nenhum, tá bom? Gente, também uma dica que eu quero passar pra vocês sobre a carne do carneiro. Ó, gente, a carne do carneiro, não é bom você comprar uma carne gorda. Procura uma carne do carneiro magra, certo? E se você comprar ela com muita gordura, gente, você tira as gorduras. Olha, olha, eu fiz com essa daqui. Ela não tinha tanta gordura, mas as que tinha, gente, eu tirei. Eu limpei bem limpadinho. Botei de molho no vinagre, viu? Por uns 10 minutos, 15 minutos, tá bom? Aí, gente, ó, tá aqui essa carne, já fazendo a panela de pressão. Ó, só verdura. Gente, eu vou acrescentar um quinó. Somente um quinózinho, tá bom? E eu coloco mais um pouquinho de sal, porque é só um quinó. Como é só um quinó, ele não vai dar o sal a gosto, né? Eu coloco mais uma pitadinha de sal pra essa porção de carne, viu? Aqui tem um quilo, tá bom? Pois é, gente, ó. Muita verdura, viu? Tem um pimentão, uma cebola cortada, tá bom? Um tomatezinho todo cortado. Esse daqui, gente, ó, daqui é coentro do Pará, certo? Ele é um coentro da folha grande, que era chamado também de chicória, que ele é até medicinal. Gente, ele bota um sabor muito bom nos alimentos, certo? Na sua panela. Você pode temperar o arroz com ele, carne, frango, o que você quiser. O macarrãozinho. Vou botar na salada. A salada com ele é super gostosa. Ó, gente, alho, certo? Quatro dentes de alho bom, cheiro verde, tá bom? Gente, esse carneiro vai ficar super gostoso, tá bom? Vamos lá. Aqui é a minha panela. Colocar nela, tá bom? Mostro já a vocês. Gente, também, olha, a carne de carneiro, ela tem muita pelanca também, viu? Você tem que ter uma faca um pouco amolada e com cuidado pra tirar essas pelancasinha ré que tem, tá bom? Aqui, ó, dá um trabalho, mas eu consegui tirar, tá bom? E é assim, olha, tire toda a carne e toda a gordura que tiver na carne do carneiro, gente. Tire, vai tirando assim com a faca, de pouquinho, de pouquinho, tire todas as gorduras do carneiro. Porque, gente, ó, a gordura do carneiro, certo? Ela não é saudável, tá bom, gente? Ela é uma gordura muito dura. É igualmente a gordura de gado, tá bom? Ela não é saudável. Como ela é uma gordura muito dura, ela entope as veias, tá bom? Não faz bem pra nossa saúde. Ela é quase a mesma coisa a gordura de gado, certo? Vamos lá, gente. Então, gente, tá aqui, ó. Já tá pronto, certo? Nossa carnezinha de carneiro na panela de pressão. Gente, foram uns 25 minutos, viu? Porque essa carnezinha de carneiro tava um pouco dura. Ó, gente, aí, ó. Pra vocês verem. Tá bom? Ficou bem... Tô bem cozinhadinha, tá bom? Ó. Aí, gente, fica aquele caldozinho grosso, tá bom? Eu boto muita verdura, fica super gostoso. Tá bom? Não precisa você botar negócio de óleo, jamais. É uma comida natural, saudável, feita só com temperos naturais, tá bom? Gente, eu não gosto de colocar batata, certo? Não gosto de batatinha, essas coisas. Não, eu faço as minhas batatas aqui, meus legumes, eu prefiro fazer no vapor. Boto na cuscuzeira, igual faz cuscuz. Boto na cuscuzeira com água, boto pra ferver e rapidinho elas ficam cozidas. Olha aí, gente. Super gostoso esse carneiro. Tá bom? Gente, aí, pra ficar mais gostoso, você... Ó, que é o cheiro verde. Você joga assim um cheirozinho verde por cima, né? Dá aquele sabor. Tá bom? Gente, é isso. Quem gostou desse vídeo, se inscreva aí no meu canal. Dê um like, tá certo? Eu tenho muitas receitas pra colocar agora pra semana, gente. Vou fazer e ensinar vocês também a fazer um frango. Um frango com macaxeira, sabe? É tão gostoso, gente. O frango com macaxeira é super gostoso. Agora pra semana, gente, eu vou colocar essa receita no canal. Quem quiser aprender, vem assistir os vídeos, tá bom? E é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo, certo? Obrigada, que Deus abençoe a todos que assistiram. E até o próximo vídeo. Tchau.